Gente, o setor da construção civil foi castigado durante o período de crise, mas busca fôlego para a retomada do crescimento. Ontem à noite, na posse da nova diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Alta Noroeste, o assunto esteve em destaque. A aposta na revisão de processos e modernização é o novo fôlego da nova diretoria que tomou posse durante a cerimônia. Uma equipe que chega para somar. Vamos estar defendendo os nossos associados, proporcionando atividades, cursos, treinamento, melhorando a condição do nosso associado. O evento aconteceu na própria sede da instituição em Aracatuba e reuniu cerca de 100 pessoas, entre empresários, associados e autoridades. A nova equipe conta com 23 diretores e 3 membros do Conselho Fiscal. À frente da associação há mais de seis anos, a ex-presidente Gisele Sartori resumiu a participação da mulher no segmento. O olhar da mulher é mais focado, a mulher é mais detalhista, então eu acho que essa é a diferença entre as mulheres e os homens. Com o período de crescimento antes da recessão, houve um boom no mercado de construção. Aracatuba começou a expandir verticalmente e há necessidade de qualificar o profissional que deve ser capacitado para estar à frente de atividades técnicas. A Iang é uma grande importância na construção da vida humana, que é na infraestrutura, que muda totalmente as nossas vidas. Veja aí o que nós estamos fazendo na cidade, mexendo aí na infraestrutura e isso depende muito desse segmento da engenharia. Para o presidente do maior conselho regional de engenharia e agronomia do estado de São Paulo, o CREA, o momento é de entusiasmo para modernizar e participar mais das discussões da sociedade. A gente tem uma expectativa muito interessante, a gente tem alguns números de alguns levantamentos que a gente espera que a construção civil especificamente cresça na ordem de 20% nesse ano de 2019. E para isso a gente tem que estar preparado, o CREA São Paulo precisa estar preparado, a entidade precisa estar preparada para dar suporte a esse profissional que se não estava enquadrado no mercado, se não estava acolhido pelo mercado, assim que ele voltar para o mercado, a entidade tem que estar pronta para auxiliá-lo.